Eu sou o filho favorito da mamãe Olha aí, mãe Enzo, eu não tenho filho favorito Ah, eu fiz lanche pra você, vem pegar Obrigado, mamãe Por nada, come lá no sofá Tá bom Mãe, você também fez lanche pra mim? Sim, vem buscar Mãe, você também fez lanche pra mim?